Olha, a Polícia Militar fecha acompanhamento, fecha acampamento, melhor dizendo, fecha acampamento usado para pontos de vendas e consumo de drogas. Um suspeito atirou contra a viatura durante o flagra, pra você ver a audácia dos caras. Audácia! Você vai conferir agora o que conta, o policial em Cocal. Mais informações, por favor. Nós tomamos conhecimento de que aqui em Cocal está tendo um pequeno furto, e também furto de moto. Inclusive, agora na sexta passada, assaltaram uma moto, uma pop vermelha aqui na Biribidinha. E caímos em campo. O pessoal do reservado, o pessoal da Polícia Civil e bem como da Polícia Militar. Nós tivemos informações de populares, dizendo, a moto está pra ali, a moto está pra acolá. Tendo em vista também que, pontos de droga. Chegamos, fazemos a nossa monta aqui tranquila, como de costume, de rotimeiro, quando a gente está de serviço, a gente fica marcando cerrado, e nos deparamos com um montinho, um coito, no meio do mato. Fomos devagarzinho, pra ver igual o que estava ocorrendo. E, quando nós chegamos lá, o local fica aqui no bairro Alfa 1, e uma área onde tem um matagal meio alto. E chegamos lá, fomos recebidos a bala. O cara nos atirou quando ele percebeu que nós estávamos chegando próximo. Mas, no momento que eles revidaram, que eles atiraram na gente, a gente também demos uns pipocos, né, pra nos defender. Só que eles caíram no mato. Quando nós chegamos lá, era uma boca de fumo. Aí tinha comida, resto de comida, tinha água, tinha roupas e tinha droga. Nós apreendemos em torno aí de mais de 400 gramas de droga. E outra, tinha motos, foi pego lá no local, 4 motos, 2, né, 2 já tem restrição de roubo e furto. Só não foi registrado aí, né, colocado, porque a POP foi roubada, foi assaltada agora, sexta-feira. E a outra foi assaltada agora, por volta das 14 horas. Já estava nessa boca de fumo. Fizemos toda a apreensão e estamos levando agora para as averiguações, para as diligências da Polícia Civil. Ok, muitíssimo obrigado. É isso aí, tem que ser dessa forma. Se foi recebido com bala, meu amigo, metabala mesmo, tem que ser assim. Ora, cadê o respeito? É, cadê o respeito, meu amigo? Fica difícil. Tá muito bem. Olha a situação que eles estavam lá. Fizeram um acampamento, o acampamento do tráfico, tinha tudo, moto, comida e é claro que tinha muita droga. E assim esses policiais fizeram a sua parte, fizeram a sua ação e atiraram de circulação, pelo menos as motos e essas drogas aí. Agora eu vou dizer, esse acampamento, o que é? Que eles estavam morando lá? Porque se for morando, meu amigo, tem dinheiro para essa quantidade de drogas e não tem dinheiro para poder... Ah, e aí fica difícil, viu? Mas parabéns aos policiais lá de Cocal.